Olá, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia da nossa série serviços prestados pelos consultores de alimentos e hoje eu quero falar de um serviço que eu acho super interessante, mas que eu tenho visto poucos consultores oferecer para os seus clientes. Eu estou falando de contratação de colaboradores. Você sabia que você pode ajudar o estabelecimento na contratação dos colaboradores, gerentes e manipuladores que vão trabalhar no local? Através da sua experiência, da sua visão no negócio do seu cliente, você pode ajudá-lo a contratar pessoas mais bem qualificadas para a equipe dele. Então se você quer saber mais sobre isso, vem comigo nesse vídeo. É isso mesmo, vamos falar de contratação de colaboradores. É um serviço, gente, que tem ajudado muitos estabelecimentos a ter equipes que permaneçam por mais tempo naquele estabelecimento. É muito comum a gente falar de aumento da rotatividade de manipuladores de alimentos, de profissionais que trabalham na cozinha. Ah, quando a gente fala em restaurante, a rotatividade é muito grande, sempre está mudando de colaborador. E é interessante a gente pensar no que esse estabelecimento espera da equipe, qual o perfil de profissional que ele deseja para o seu quadro de funcionários, qual é a missão, os valores e a visão desse estabelecimento para o próprio negócio. Você entendendo isso, você consegue ajudar o seu cliente a contratar profissionais qualificados para a equipe dele. Principalmente para aqueles estabelecimentos que estão começando, né? É muito comum me chamar para ajudar estabelecimentos que estão inaugurando. Então está inaugurando uma nova loja de uma franquia, está inaugurando uma nova loja de um shopping, está inaugurando uma nova loja, um novo restaurante em um determinado bairro. E aí contrata um consultor para ajudar nesse momento de inauguração. Não só com a contratação, mas com o cardápio, com a parte de atendimento, com o próprio funcionamento da cozinha, os preparos dos alimentos. Então é muito comum estabelecimentos que estão começando contratar um consultor para ajudar nesse momento que é tão complexo, né? São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E muitas vezes o dono, ele quer uma inauguração sem erros, uma inauguração fantástica, que realmente chame a atenção dos clientes, do público ali da região, e ele contrata o consultor para ajudar. E a contratação faz parte desse momento, porque é um estabelecimento que ainda não tem funcionários, ainda não está funcionando. Então é interessante a contratação de uma equipe qualificada, que atenda ao perfil desse novo estabelecimento, e também a capacitação dessa nova equipe, porque vai começar então naquele local. E poder abrir um estabelecimento, ter na visão de alguém que enxerga o todo, que já sabe de algumas dificuldades que possam acontecer, que possa dar direcionamentos mais assertivos, é essencial e é importante para qualquer tipo de estabelecimento. Se o nome de um estabelecimento sabe que na região dele existe um consultor que oferece esse tipo de serviço, eu tenho certeza que ele vai se interessar. E começar um negócio já é um desafio gigantesco. E aí você ter o suporte de alguém que tem uma visão diferenciada de todo o processo, que já tem algumas experiências de outros estabelecimentos que atuam também, ajuda bastante a reduzir muitos erros, muitas falhas, nessa inauguração, nesse começo aí desse estabelecimento. É um serviço que você pode oferecer e com certeza é um diferencial aí para os seus clientes. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, que tenha te dado aí mais ideias de serviços para você oferecer para os seus clientes. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho. Serviços como esse e como trabalhar com o consultor e ser bem sucedido com a consultoria, é o que eu trago no meu curso, como fazer consultoria em serviços de alimentação. Um curso presencial que está acontecendo em todo o Brasil. E se você quiser saber mais sobre isso, quiser ser um consultor que realmente tenha um diferencial para a sua região, ou melhorar ainda mais os seus processos de consultoria para você que já atua, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link para você conhecer a minha agenda e também para saber mais detalhes sobre o curso, tá certo? E você vai saber em quais cidades eu vou estar no Brasil para você estar na cidade mais perto de você. Te espero na nossa próxima turma do nosso curso e claro, também te espero aqui no nosso canal. Até lá!